Muito bem, estamos aqui mais um dia do nosso desafio de 21 dias. Hoje eu estou aqui com uma atração internacional para atender a gente aqui, muito feliz por isso. Recebi o meu amigo Paulo Atzi, grande jogador do Serenio Cáutio. É isso mesmo, Bolinho? Que isso, começou bem. Até o meu sobrenome, você falou com sotaque italiano. Não, eu já falei no sotaque certo, porque eu fico assistindo os caras falando italiano, eu já estou ligado. E o brasiliano Atzi. Que isso. Que isso, estou gastando o meu italiano aqui. Prazer estar aqui, cara. Nosso privilégio. Cara, muito bom. Estou muito feliz de convidar você também, porque você é um cara que, ao longo dos últimos anos, a gente foi crescendo junto, aprendendo junto muitas coisas. E nos nossos bate-papos saíram muitas coisas boas, né? E você tem uma graça de Deus aí, de receber interpretação da palavra, né? Para situações, para momentos. Eu brinco, né? O Paulinho me chama e fala assim, Ti, o que você acha desse texto aqui? E ele dá a interpretação dele e eu respondo sempre a mesma coisa. Cara, não é interpretação tradicional, mas é muito boa a sua palavra. Mas é sempre muito bom, cara. Sempre muito bom conversar com você. O Paulinho está na Itália há alguns anos já. Quantos anos o Paulinho está na Itália? Seis anos. Seis anos. Ele é jogador de futebol profissional. Passou por diversos clubes lá e Deus tem dado graça para ele construir a família dele lá na Itália, né? Importou uma brasileira para a Itália, né? A Elisa. Ah, tive que buscar uma mineira lá, né? Mas fabricou uma italianinha agora, né? A Julia nasceu na Itália. Caraca. Que amanteza. Antes da gente começar, me fala que assim, os meus editores aqui, que eles pedem para eu perguntar sobre o propósito das pessoas. Eu esqueci os nove primeiros, mas ontem eu lembrei. Então, eu falei com o Johnny e ele falou o propósito dele, como é que ele descobriu e tal. Antes da gente começar o nosso papo, que vai ser sobre a nossa condição de exílio, né? A nossa condição de estrangeiro. Muito bom. Que é a sua situação aí, que é muito massa. Me conta um pouquinho do seu propósito, do seu chamado aí para a Itália, de como é que tudo isso funcionou na sua vida. Legal. Eu cheguei na Itália em 2014, então foi o momento em que as portas se abriram aqui e eu tive uma pequena pausa na metade de 2014 para ir importar uma brasileira, né? Eu falei assim, não dá para continuar aqui sem ter um pedacinho do Brasil comigo. Então, foi nesse período aí que eu fiquei no Brasil uns seis meses, que eu conheci a Elisa, minha esposa. E esse é um papo para outro dia, né? Sim, essa história é uma longa história. É uma longa história. E nós estamos juntos aqui já fazem alguns anos. E sou jogador de futebol, então acho que o futebol é o meio que me permitiu estar aqui. E eu tenho servido a Deus através disso. Acredito muito nisso, principalmente nesse último período onde nós tivemos uma mentoria juntos. E Deus tem falado bastante a respeito disso também. Como eu posso honrá-lo através do futebol. Então, eu vejo o futebol como um propósito de glorificar a Deus através do meu trabalho. E, cara, como algo que arde no meu coração é ajudar as pessoas a enxergarem a beleza de Jesus, a beleza da palavra dele, de comunicar a mensagem do evangelho. E fazendo isso através de um estilo de vida e convidar as pessoas a participarem da minha vida, entendeu? Então, acho que a união dessas duas coisas aí é o que nós temos tentado construir e abençoar essa nação. E acho que é um pouco disso aí. Que legal. Foi legal porque uma das nossas conversas de mentoria, que a gente conseguiu ter clareza disso, né? Porque, às vezes, acabava se tornando até um peso, né? Porque o fato de ser um jogador de futebol, de ser um brasileiro jogando futebol no exterior e tal, é um peso, de repente, né? E quando você se descobriu como um comunicador, como alguém que tem a missão de levar a palavra de Deus, e que o futebol é apenas um megafone para você fazer isso, eu acho que foi uma grande virada de chave para a gente continuar caminhando em direção a esse propósito, né? Com certeza. Você me ajudou muito a poder ter essa perspectiva, a eu poder valorizar o meu trabalho, aproveitar essa oportunidade, entender que, através disso, eu posso abençoar minha família, abençoar as pessoas, utilizar essa oportunidade para compartilhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, com certeza, foi muito importante, tem sido muito importante, né? A nossa caminhada juntos aí, você não somente nessa mentoria, mas nessa amizade, né? Que nós temos construído. Para nós também é muito importante, as nossas famílias estão ligadas, né? Isso é muito massa. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, antes da gente entrar no tema ainda, que é a questão do jogador de futebol, geralmente ele é um cara que não é muito apegado aos estudos, né? E até tem dificuldade com isso e tal, muitos deles fogem da escola. E eu sei que no seu processo de carreira, de formação, por causa de muita volta que você deu aí já, muito novo já no meio do futebol, até você ir para a Itália, ainda foi para a Itália muito jovem também, acho que foi um 18, né? 19 anos. 19 anos, muito jovem ainda para um país estrangeiro. O que eu vejo em você, que eu acho que é uma inspiração para as outras pessoas, até se alguém quiser ser jogador e estiver nos assistindo aqui, é o tanto que a sua dedicação à palavra de Deus, ao conhecimento de Deus, à busca de Deus, te deu clareza na sua comunicação e no seu entendimento, né? Que eu costumo dizer que você tem uma sabedoria que é muito a sabedoria do alto. Talvez a escola não proporcionaria, que talvez um curso não proporcionaria, mas a sua exposição à palavra de Deus e à presença de Deus te dá uma clareza de comunicação e um entendimento sobrenatural. Como é que você enxerga esse processo na sua vida? Então, Tiago, como você falou, eu cheguei aqui muito jovem. E, cara, eu me lembro, assim, eu tenho a cena, é muito clara na minha cabeça, é... Eu chego no inverno, cara, para começar a caminhada aqui. Então, imagina, você viver 18, 19 anos no Brasil, com uma temperatura bem agradável. Eu cheguei aqui no inverno, enfrentando a dificuldade da língua, a adaptação ao futebol. Então, cara, diversos momentos eu sentava na cama e não tinha essa abertura de comunicação como nós temos hoje, Instagram, WhatsApp, não era... Você vê em poucos anos, né, o quanto que evoluiu, né? Meu Deus! Porque eu lembro que a primeira mensagem que eu troquei com você, a gente tinha se visto na igreja, né? E eu mandei uma mensagem no seu Facebook, acho, no seu Messenger lá, tipo assim, e aí, como é que tá e tal? Você tinha feito um gol no Clássico, né? E aí eu tinha mandado uma mensagem, oh, que legal e tal, né? Você era... Eu já era um pouquinho mais velho, sou um pouquinho mais velho, né? Já cuidava dos jovens da igreja e você era um jovem que tinha aparecido por lá e te mandou uma mensagem. Como que era rudimentar, né? E hoje nós gravando um Zoom aqui e tal que vai virar um vídeo e tal e como o acesso mudou, né? Então, eu sentei e falei, Deus, tá difícil. Nossa, eu não sei se eu vou conseguir resistir. Então, eu vejo esses anos aqui como Deus me estruturando, entendeu? Porque se eu não tivesse isso, cara, eu não teria resistido. E, Tiago, a leitura, a aplicação aos estudos foi, assim, fundamental, não somente pra mim, mas pra nossa família. Pela questão da distância, pela questão, às vezes, de você não ter tantas pessoas boas falando ao seu redor e você, às vezes, não estando em ambientes onde... Às vezes, você tá ali como um ouvinte, então, nós nos debruçamos mesmo pra poder ter essa estrutura, pra poder crescer e foi, assim, muito importante pra nós. Então, eu encorajo as pessoas, cara. Eu tive uma pessoa que foi muito importante na minha vida aqui na Itália e eu me lembro que eu e o Elisa, nós estávamos recém-casados e tal e essa pessoa nos chamou pra almoçar e é um italiano, né? Então, às vezes, tem os tipos de italianos que são um pouco rudes, assim, né? no jeito de falar e ele sentou, olhou pra gente e falou assim, o que vocês querem da vida? Cara, vocês estão prontos pra serem pais? Vocês estão casados, mas vocês sabem viver como família? E, cara, foi uma virada, assim, importante pra gente, porque ele nos encorajou a estudar. Ele falou, o cérebro de vocês é um músculo, desenvolvam ele, não deixem ele parado. Então, eu acho que você citou a questão do jogador, sabe por quê? Porque tem uma falsa ilusão em achar que a carreira vai te sustentar pra sempre. E no futebol, mas não somente no futebol, mas no meio atlético, por a gente estar sempre na mídia, em evidência, e às vezes as pessoas te louvarem por aquilo que você faz, você se sente superior. E por, às vezes, as pessoas terem essa superioridade, elas acham que não precisam fazer mais nada na vida, entendeu? Então, acaba negligenciando a questão do desenvolvimento. E depois você se vê sem nada, sem uma estrutura, sem saber tomar decisões, sem saber construir, desenvolver uma família. Então, acho que foi, assim, fundamental essa questão pra gente. Encorajo muito as pessoas à leitura, ao estudo. E acho que é isso. Muito bom. E nós estamos tratando disso, né, nesses 21 dias, mas eu te chamei pra falar um tema especial, que eu acho que pouca gente já se atentou pra isso, mas que é uma condição que a palavra de Deus nos coloca, né? Segundo a palavra de Deus, nós somos exilados, né? Segundo a palavra de Deus, nós somos estrangeiros, peregrinos nessa terra, né? Então, você era um cara que eu conhecia, que tava próximo aqui, que tá vivendo essa experiência bíblica, né? De você ser um estrangeiro, de você estar numa outra terra, numa outra língua, do desafio que é isso. E como é que você relaciona isso na sua vida? E, de repente, como é que você vê isso de acordo com a palavra de Deus, assim, essa experiência que você tá vivendo? Como é que é pra você? Então, cara, como futebol, eu faço algumas analogias até da questão da vida da igreja, sabe? Tem muitas coisas legais que eu levo como aprendizado, assim, a questão de você viver num ambiente onde alguém te lidera, onde alguém te dá ordens pra você seguir, onde você joga por um objetivo, onde você corre atrás de um prêmio, onde você tem que ter disciplina, onde o jogo, o resultado do jogo é o que você construiu durante a semana. Então, assim, tem várias coisas que dá pra você aprender, assim, e trazer pra sua vida religiosa, vida religiosa, pra sua fé. E, cara, a questão do exílio, eu acho que é um tema fundamental, assim, pra todos nós, porque, Thiago, às vezes a gente perde essa perspectiva, né? A gente, às vezes, acaba se acomodando com as coisas aqui e esquece, cara, esquece do que tá por vir, né? E tanto, Paulinho, que, às vezes, algumas pessoas que estão nos assistindo aqui agora nem sabem o que é isso, né? Você consegue dar um pano de fundo, né? Do que é essa condição de exilado, da onde vem essa ideia, por que a Bíblia fala isso? Dá um panorama pra nós aí, qualquer coisa eu dou. Tá, também, porque nós somos parceiros. Eu acho, assim, que você crer no Evangelho do Reino significa abraçar essa identidade de peregrino, igual você falou. Tá, mas o que é um peregrino? Um peregrino é alguém que anda por um lugar, mas ele não pertence àquele lugar, ele espera algo, ele tá em busca de algo, ele tá indo pra o verdadeiro lar dele. E é muito legal, porque, assim, hoje nós estamos aqui na Itália e nós nos adaptamos com a vida aqui, nós gostamos de morar aqui, nós nos italianizamos um pouco e tal. Cara, mas o nosso coração é brasileiro, entendeu? Então, assim, vira e mexe, nós falamos, poxa, que saudade do Brasil. A gente já se programa pensando como serão nossas férias no Brasil, nos encontrar com os amigos e tal. Então, é muito legal você olhar pro texto bíblico e você ver desde o Jardim do Éden, cara, que nós, esse exílio, você está fora de um lugar que você pertence, que você nasceu pra estar ali. Então, Deus descrevendo a humanidade como uma humanidade exilada, que peregrina por essa terra, mas que tem um anseio por estar em um lugar. E aí você encontra isso na história do povo de Israel. eles estavam na terra prometida fazendo um paralelo com o Jardim do Éden e de repente eles foram exilados e eles estão em outro lugar, então eles aguardam voltar pra aquela terra. Você encontra isso na vida de Abraão e é muito legal quando nós chegamos em Jesus e ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu vim oferecer pra vocês um caminho novo pra levar vocês de volta pra esse lugar. Então, nós aguardamos o início da restauração pro nosso lugar de origem, pra nossa terra natal. Então, acho que todo mundo carrega essa sensação, né, Tiago, de que falta algo, né? Às vezes, sabe qual que é a ilusão das pessoas? Às vezes, me assistindo e vendo que nós estamos aqui na Itália, é pensar assim, a minha solução é sair do Brasil. Uau! não, cara, se eu tivesse onde ele tá e isso é uma ilusão, porque todo ser humano carrega em si essa falta, a falta de estar no seu lugar de origem, entendeu? Então, assim, eu cheguei aqui, mas eu tive que enfrentar essa luta interior até eu descobrir que não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, mas é onde está o seu coração, o seu coração encontrou esse lugar, o seu coração descansou, o seu coração voltou para o seu lar que hoje nós estamos falando com o público cristão, então nós encontramos essa vida em Deus novamente, nós estamos de volta nesse lugar de comunhão com Ele e, cara, nós passamos por esse processo aqui, tanto eu como a minha esposa, nós tivemos que encontrar esse lugar em nós para que a gente não se sentisse exilado mesmo estando fora do país, entendeu? E é uma situação complexa, né, Paulinho? Porque é exatamente, para mim, é exatamente a figura de que você viveu aí, né? Porque, assim, vocês são brasileiros, vocês estão em terra estrangeira e você tem que se adaptar a ela de alguma maneira, mas vocês sabem que não é o seu lar, na sua origem você quer falar em português, mas enquanto você está aí você tem que falar italiano, né? E, às vezes, você até acaba confundindo e tal, e eu vejo muito a figura do povo de Israel, você falou que o povo de Israel é um símbolo disso, né? Então, desde que saímos do Éden, somos exilados e errantes na Terra, né? Somos peregrinos estrangeiros na Terra e aí o povo de Israel simboliza isso, como você falou com Abraão, tem a passagem pelo Egito e a grande marca disso é a Babilônia, né? Aí dá para a Babilônia. E eu me lembro do texto que diz, Paulinho, que eles chegaram na Babilônia, assim, com uma estranheza de, tipo assim, nós não vamos voltar, como é que vai ser e tal, e o profeta fala assim, olha, construam casas, fixem suas moradias, façam seus comércios, deem suas filhas em casamento, vivam a vida normal. Por quê? Porque ao mesmo, o Evangelho tem essa complexidade, né? Ao mesmo tempo que vocês são cidadãos de Israel e pertencem a Israel e Deus está tratando com vocês, ao mesmo tempo vocês vão ter que ficar aí. Vocês vão ficar aí. E, no caso, a promessa era por 70 anos, né? A gente não sabe por quanto tempo nós vamos ficar aqui e você não sabe por quanto tempo você vai estar aí na Itália, mas enquanto você está, enquanto é o processo de Deus para a sua vida, você tem que viver aí, né? Não tem jeito. E aí você tem que fazer a sua adaptação. Mas qual que é o problema? O problema é que alguns deles, no meio do caminho, perderam a identidade, né? Eles se misturaram tanto com o povo que eles se perderam e não conseguiram voltar, né? Tem, claro, tem aqueles que fizeram a opção de não voltar, como o Daniel, né? Inclusive, Paulo Daniel, né? Que está na minha presença aqui, tem muito a ver com a história. O nome do Paulinho é Paulo Daniel, né? Então, tem essa ligação aí que não é para qualquer um, né? Paulo Daniel é muito high ticket, né? O negócio... Mas eu vejo isso, sim. Como que você enxerga isso das pessoas que, como você falou, vislumbram isso e se perdem para o caminho, né? Então, você citou a questão do nome e, cara, eu não acredito que isso seja uma regra, mas existem casos em que, realmente, o nome da pessoa, Deus usa isso para falar com ela e para trazer um peso, uma identidade. Eu me lembro que em uma das viagens que eu estava fazendo aqui, Deus usou essa questão do meu nome para falar comigo e foi uma experiência muito marcante, muito pessoal, assim. Vou estar compartilhando não para dizer, igual você falou, caraca, o seu nome e tal, mas como um encorajamento, porque a figura de Daniel é muito válida para mim aqui no ambiente onde eu estou, do futebol, entendeu? Então, Deus trouxe isso ao meu coração. Você vai estar ali, você vai ter os costumes, vai usar as roupas. Cara, Thiago, é impressionante. eu chego nos lugares e as pessoas olham para mim e elas já sabem que eu sou jogador, entendeu? Às vezes, pela forma como eu me visto, como eu ando, como o corte do cabelo, enfim, as pessoas, elas conseguem identificar, mas a questão é isso, onde está o meu coração vai dizer qual é a minha identidade, entendeu? E eu acho assim, que a gente não pode se comprometer e nem se rebelar contra o sistema, vamos usar aí, você falou da Babilônia, né? Então, assim, eu não me comprometo ao ponto de me entregar totalmente a isso, mas também eu não me rebelo dizendo que não há nada que eu possa fazer naquele lugar. Então, acho que o caminho é essa entrega em amor por Deus e você entender, cara, que existe algo que pode ser feito. e eu gosto de uma definição que é um livro que você também leu do Tim Keller sobre a fé e o trabalho, que ele fala sobre a figura do jardineiro e foi o que me ajudou bastante, sabe? Que ele fala que Deus, ele se revela em Gênesis como um jardineiro, né? Que oferece o jardim para Adão e Eva e ele fala que nós não devemos ter uma postura de guardas florestais que dizem assim, eu não vou mexer nesse lugar, aqui, não vou nem tocar, vai ficar como está. Então, eu posso chegar no meu vestiário ali, no meu ambiente de trabalho e falar assim, vou falar nada, vou deixar do jeito que está, não vou mexer aqui, mas também, por outro lado, eu não posso ser aquele cara que quer transformar o jardim num estacionamento, então, eu não posso chegar ali e achar que eu vou mudar tudo, que eu vou ser o cara que vai resolver aquele problema, mas eu tenho que ter essa postura de jardineiro que identifique, aquele lugar e tenta trazer para aquele lugar um potencial de crescimento, desenvolver aquele lugar e para fazer isso, cara, você tem que se envolver de alguma forma, mas é um envolvimento que se doa, é um envolvimento em que você trabalha para trazer a semente de Deus naquele lugar, para trazer um fruto para o reino de Deus para aquele lugar, então, essa tem sido a minha perspectiva aqui, sabe, e essa semana aconteceu algo bem legal, cara, eu acho que às vezes pode, alguém está me ouvindo aqui, que tem uma dificuldade com competitividade, que era uma coisa que eu tinha, sabe, porque vamos pensar assim, você tem, você trabalha em um time onde o objetivo é vencer, então, alguém vai perder, e você pode assumir essa postura assim, não, eu não posso querer ser um vencedor, eu não posso querer vencer, porque a competitividade não é de Deus, e eu estava lendo algo em um livro assim, bem simples, cara, que me fez pensar algumas coisas, que a questão não é que eu quero ver você perder, mas a questão é que através da competitividade, através do esporte, através de você fazer um jogo, existem muitas coisas que podem ser aprendidas, e uma delas é honrar a pessoa que está lutando ao seu lado, a outra dela é você se doar pelo outro, a outra dela é você lidar com a devota, então, existem inúmeras lições, cara, que podem ser aprendidas através disso, então, eu tento trazer isso para o meu trabalho, sabe, eu estou ali num time, e eu estou dentro de campo ali, como eu posso me doar pelo meu companheiro, eu quero sair dali com essa sensação, eu estou honrando esse lugar, mas eu estou fazendo isso para que Deus seja glorificado, para que alguém chegue em mim e fale, caraca, você deu tudo que você tinha, parabéns pelo que você fez, eu falo muito obrigado, e eu tenho uma motivação para estar fazendo isso, alguém se entregou por mim, entendeu, alguém deu tudo que tinha por mim, então, assim, é o mínimo que eu posso fazer, é correr por você aqui, entendeu, é me esforçar por você, me esforçar para estar bem, então, acho que essa é uma mentalidade que eu estou tentando desenvolver para estar nesse lugar, mas não deixar esse lugar me tomar, né, e é muito legal que do jeito que você falou para mim, assim como você contou, a minha sensação foi de que são dois exílios ao mesmo tempo, né, um é o mundo do futebol em si, que já é um pacote completo, né, que é bem complexo mesmo, e um segundo que seria um outro país, um outro estilo de vida, uma outra língua, uma outra cultura, muita dificuldade do cristianismo romper devido a muitos problemas que eles tiveram ao longo dos séculos com essa ligação com a religião, a religião se perdeu aí, o cristianismo se perdeu aí no meio do caminho e acabou acarretando nesses problemas, e é muito legal ver, Paulinho, que você conseguiu se desenvolver em meio a tudo isso de olho na promessa, assim como o povo lá da Babilônia se casou, fez as coisas e tal, mas quando soou uma buzina, eles partiram para Sião, quando o profeta chamou, quando as coisas se organizaram, eles partiram de volta para Sião, você consegue fazer esse caminho de volta e é muito massa, porque Jesus diz, eu sou o caminho e quando os apóstolos começam a caminhar com Jesus, depois que Jesus subiu, eles são chamados de os do caminho e é a nossa figura, porque nós não estamos em Sião ainda, exato, esse lugar do onde ainda não chegou, mas nós estamos no caminho, nós estamos nele, nele, nós ainda estamos como peregrinos, como estrangeiros, mas nós já estamos na rota de volta para casa, então isso é muito legal a gente se mover nisso, até Paulinho, deixa eu fazer um jabá aqui, se você não pescou a ideia, não entendeu ainda, eu fiz uma série de cosmovisão profética, que foram 12 aulas que eu dei lá no canal da família de Jesuscópio, no YouTube lá, família de Jesuscópio, você vai achar minha série de, o DNA, o nosso, DNA não, desculpa, o nosso lab, eu lendo a Bíblia, eu fiz 12 semanas no comecinho do ano sobre cosmovisão profética, e eu tenho duas que eu falo especificamente sobre isso, sobre a mentalidade babilônica, a mentalidade de Sião, como que é o caminho, como é a intersecção disso, porque assim, essa intersecção é o nosso estilo de vida, é o que o Paulinho está vivendo ali pessoalmente, essa parada pessoal dele ser um estrangeiro lá na Itália, mas é a nossa condição como cristão, nós somos estrangeiros em meio a essa Babilônia ao nosso redor, ao mesmo tempo nós sabemos que nós somos, nosso coração não pertence a ela, nossa mentalidade não pertence a ela, a nossa identidade não pertence a ela, e é muito louco, é um paradoxo você viver desse jeito. É uma tensão, né? É uma tensão, exatamente, e ao mesmo tempo você sabe que você está no caminho, mas ao mesmo tempo você está limitado a algumas regras da Babilônia, esse paradoxo do evangelho é muito, muito legal. É muito massa, né? Paulinho, o que você diria, a gente está caminhando para o fim, hoje o bate-papo vai ser mais curto, o Paulinho tem compromissos lá na Itália, a gente está caminhando para o final da conversa, o que você diria para a pessoa, que são exemplos que você viveu aí pessoalmente como estrangeiro, que seria a nossa condição como cristão, você consegue fazer esse paralelo, eu te pus numa roubada, eu ou dá para sair alguma coisa, você acha que dá? Não, com certeza, eu acho que é esse, esse sentido de não pertencimento a um lugar, entendeu? A pessoa, ela tem que entender que é normal, às vezes, ela ser rejeitada, às vezes, ela não ser convidada, às vezes, ela não se sentir parte de algo, entendeu? Não que ela não deva buscar isso, mas que faz parte da nossa normalidade de vida, às vezes, as pessoas olharem para nós e não nos entenderem, não nos compreenderem, porque nós não pertencemos a essa forma de pensar, entendeu? Então, seria errado se fosse o contrário, entendeu? Então, eu encorajo as pessoas a não desanimarem e a usarem, às vezes, situações em que você pode se sentir só para um crescimento de devoção a Deus. e, cara, aconteceu isso com a gente recentemente nessa última quarentena, sabe? Tanto eu como minha esposa, acho que o lockdown foi um momento para todos, né, de reflexão, às vezes, de você olhar para dentro e fazer perguntas e tal, e teve um dia, cara, um dia específico que nós começamos a argumentar com Deus, né? Fala, poxa, senhor, sabe? Cara, porque, às vezes, te dá essa saudade, sabe? Às vezes, nós nos sentimos não abandonados, mas o exílio te traz essa sensação, às vezes, de solitude, entendeu? De você estar caminhando para um lugar e você monta sua cabana aqui, daqui a pouco você pega sua cabana e vai para outro lugar, às vezes, você não cria raízes, é difícil de você desenvolver relacionamentos. Então, e foi muito legal, Tiago, porque, na mesma hora que a gente indagou isso, através de uma plataforma, de um Instagram, nós entramos numa live e, cara, Deus falou com a gente sobre a vida de João Batista, entendeu? E, porque, ele, Deus desenvolveu algo nele no período do deserto. Então, vamos, nesse período de exílio, nesse período de solidão, sabe? Nesse período onde, às vezes, ele tinha falta de companhias, de pessoas, e foi ali, cara, que ele se encontrou com Deus, entendeu? Foi ali que ele desenvolveu uma devoção profunda, foi ali que ele aprendeu muitas coisas, então, cara, esse tempo aqui pra gente foi um, uma formação muito grande, assim, da nossa intimidade com Deus, tem sido, né, Tiago? Então, eu encorajo as pessoas a isso, esse é um período de formação pra gente, tem, cara, assim, tem coisas que a gente só vai aprender aqui com Deus, nem na eternidade a gente vai aprender, porque lá as coisas vão ser diferentes, então, a gente valorizar esse período agora de preparação pra ele, entendeu? Porque, às vezes, a gente tem essa mentalidade de querer fazer algo, né? E, e Deus falou assim, eu quero você, cara, eu quero o seu coração, entendeu? Eu quero que você me conheça, sabe? Então, esse período serve pra gente desenvolver um conhecimento por ele, entendeu? Essa é a vida eterna, igual Jesus nos fala, né? E, então, acho que tem sido, a nossa experiência aqui tem sido muito boa nessa perspectiva, entendeu? Da gente desenvolver a nossa, tanto o nosso relacionamento como família, desenvolver o nosso relacionamento com Deus, fazer boas amizades, sabe? encontrar pessoas que têm essa mesma, estão no caminho, né? Estão no caminho, Deus sempre coloca pessoas assim na nossa vida, então, é isso, é esse o encorajamento que eu deixo pras pessoas, entendeu? E é muito legal, Paulinho, é muito legal, deu um piripaque no meu som aqui, mas agora vou... Minha cadeira, quase que eu fui embora. O som tá grande aqui. Tá um sorte, uou, cheio, aleluia. minha cadeira veio da mudança aqui, acho que ela veio faltando alguma coisa aqui. Faltou um parafuso aí? Faltou um parafuso aqui. Cara, eu tava pensando, né, enquanto você falava, porque assim, enquanto nós estamos na Babilônia, nós somos estrangeiros, né, mas nós temos que nos desenvolver nela, nos desenvolver aqui. E é uma ordem de Deus isso, né, a gente se desenvolver nela. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tá no meio do caminho. E eu fiquei pensando nesse paradoxo esses dias, porque assim, né, pra eu me desenvolver naquilo que eu preciso, né, pra ter um sucesso, vamos dizer assim, né, no meu desempenho, no seu caso aí é você jogar bem, fazer gol, conquistar um contrato melhor, um conforto melhor pra sua família, se desempenhar aí, né, pra você crescer na vida, vamos dizer assim, né, ou pra mim aqui como empreendedor, pra gente, sei lá, aumentar a empresa, contratar mais pessoas, abençoar mais vidas, mais famílias, e ao mesmo tempo, né, dar mais conforto pra família, poder proporcionar coisas que a gente gosta e tal, né, poder ter acesso a coisas que esse, esse sucesso, entre aspas, pode comprar, mas ao mesmo tempo que Deus mandou a gente fazer isso, e se desenvolver e crescer, a gente sabe que a regra do jogo é de que a gente não deve acumular tesouros na terra, mas acumular no céu, e ao mesmo tempo você joga esses dois jogos, né, é uma tensão, exatamente, e eu fiquei pensando isso, e ele falou, cara, é muito massa, porque você tem que se desenvolver, porque Deus mandou, né, Jesus fala sobre isso, Jesus fala muito sobre nosso desenvolvimento, que a gente precisa fazer isso, e ao mesmo tempo ele fala, ó, mas tá bom, mas a regra do jogo não é essa só, né, aqui vai ter a sua importância, mas o que vale é aqui, do outro lado, e aí você tem que construir do outro lado também, né, é muito massa, que é tipo, é mais ou menos você, por exemplo, como jogador aí, fazendo, entre aspas, né, o seu trabalho, o seu pé de meia, pra você poder retornar pra sua terra com o sucesso, e isso tem a ver, não só com a parte financeira, mas muito com a parte espiritual, e que a gente não se separa disso, né, nós não nos separamos, nós somos seres espirituais, nós temos um espírito, alma e corpo, né, nós somos um, então, o que a gente faz com o espírito, o que a gente faz com a alma, o que a gente faz com o corpo, são complementares, e a gente tem que jogar esse jogo, né, é muito louco você pensar por esse aspecto, né. É um desafio, cara, e eu acho que é uma questão de maturidade também, né, Tiago? É, eu lembro que eu cheguei aqui com essa carga espiritual, de você espiritualizar as coisas, e querer ver Deus em tudo, e eu até brinco com a Elisa, e isso foi um benefício muito grande que o casamento trouxe pra minha vida, porque, cara, hoje nós buscamos fazer do nosso lar uma pequena cião, entendeu? e, porque assim, pensa no povo de Israel, enquanto eles estavam no deserto, Deus proporcionou pra eles um pequeno Éden, o tabernáculo ali com eles, então assim, por mais que eles estivessem em um lugar, no caminho, eles tinham esse antegosto, eles tinham essa, eles provavam de algo eterno ali, enquanto eles caminhavam na dificuldade da vida, entendeu? e é isso que o casamento significa pra mim, ele, cara, pensa que loucura isso, o nosso casamento ser criado por Deus, pra refletir no nosso relacionamento humano, algo que acontece na trindade, então assim, tem um poder extraordinário, cara, no meu casamento, e me beneficiou muito aqui, pra eu poder ter essa perspectiva do reino de Deus, e a mesma coisa a igreja, então acho que, como é importante, e, cara, ó, Tiago, sério, eu deixo aqui como uma advertência, pelo amor de Deus, valorize a comunidade que você tem, porque aqui não é fácil, entendeu? Cara do céu, então assim, valoriza, dê graças a Deus, por você ter amigos cristãos, por você poder ir ali na esquina, e estar em comunhão, e ter um ambiente legal, valorize isso, por favor, não negligencie isso, sabe? Ô Paulinho, e você sabe que essa descrição que você fez é muito boa, porque, se você fizer a análise, né, do povo de Israel lá, recebendo a promessa de Deus que era pra ficar, surgiu um movimento que parecia legal, e depois se tornou problemático, que foram os fariseus, né? Em momento nenhum, a sinagoga, que eles criaram a sinagoga, o movimento de sinagogas, nasceu lá na Babilônia, em momento nenhum Deus pediu pra eles fazerem sinagogas, mas a ideia das sinagogas era boa, qual que era a ideia deles? Do farisaísmo, se separar, não se misturar, ter aquela reunião de consagração a Deus, mas com o tempo, eu vou usar um termo nosso aqui, pra exemplificar, algo de 3 mil anos atrás, mas eles gourmetizaram a parada, e transformaram um negócio, tipo assim, seletivo, e mais visual, e mais um clube, entendeu? E quando Jesus vem, é nesses caras que ele bate, a prostituta, ele abraça, a adulta, ele abraça, e o cobrador de impostos, que era um traidor da nação, ele abraça, foram os caras que se misturaram, foram os caras que estavam errados, mas eles reconheciam, e eles queriam se religar a Deus, agora, esses caras não, eles fingiam que estavam ligados a Deus, e não reconheciam que precisavam de religação, e é o que acontece hoje, você falou, poxa, como faz falta a minha comunidade local, como faz falta a gente estar inserido num contexto local, e a gente vai pro culto, hoje, Paulinho, como um clube, a gente vai lá dar nota pro pregador, e fala assim, nossa, hoje ele foi 7.6, já vi melhores, né, nossa, a moça do louvor hoje desafinou, nossa, o baterista não acompanha o ritmo, e a gente gourmetizou a parada, a gente vai lá pra ser servido, quando na verdade a gente inverteu alguns valores, né, e esqueceu de quem nós somos, esqueceu do que nós estamos fazendo aqui, a gente estar em comunhão, né, exato, o propósito é a comunhão, agora, quando você não tem, quando você tá nessa condição de exílio, de separação, como que fica o coração desejoso por essa comunhão, né? Cara, esse ambiente de comunidade tinha que ser, tem que ser, né, e eu tenho muita esperança nesse, Thiago, em que nós precisamos acreditar que é o Espírito que tá no comando dessa obra, entendeu? E ele vai, cara, fazer um trabalho muito bem feito, então, eu acredito na igreja, eu acredito no povo de Deus, que refletir, que vai refletir a glória dele com majestade, com amor, com entrega, com devoção, eu tenho muita esperança nisso, porque as pessoas ao olharem pra nós, pra nossa vida, pra nossa comunhão, pro nosso coração, a resposta delas tem que ser, eles não pertencem a esse lugar. O que que vocês estão esperando? Onde tá a alegria de vocês? Como vocês conseguem viver dessa forma? E, cara, e tem sido isso que eu tenho tentado levar pro meu ambiente de trabalho, entendeu? Então, às vezes a gente fica preocupado em evangelizar, em falar um versículo pras pessoas, em, não, eu preciso ir com uma camiseta, eu preciso levar a vida debaixo do braço, não falo que isso é errado, entendeu? Não é esse o meu ponto aqui, mas nós comunicamos o nosso coração com as pessoas. É por isso que o meu desejo aqui, a nossa estratégia familiar aqui, é trazer as pessoas pra nossa casa, vem pra Sião, vem, vem dentro, vem comer na nossa mesa, vem conhecer a nossa vida, entendeu? E, através desse caminhar juntos, eu quero levar vocês pro caminho. Então, você lembra, no caminho de Emmaus, que os discípulos estavam andando com Jesus, então, assim, eu quero trazer as pessoas pra andarem com a gente, e a hora que elas virem o partido do pão, os olhos delas vão se abrir, entendeu? A hora que elas olharem pra gente, vê a nossa vida sendo partida, como a imagem de Cristo, elas vão falar, poxa, caraca, tem alguma coisa aí, entendeu? Embora na Babilônia, o nosso estilo de vida vai denunciar que nós estamos no caminho, né? Igual, poxa, é isso. Olha Pedro na fogueira, cara. Ô, Pedro, você não, não, Pedro, você não é, não, eu não conheço esse cara aí, não adianta, entendeu? Não adianta. Uma fala que denuncia, né? E, cara, eu tava pensando sobre a questão do deserto, né, de João Batista, aquela profecia que fala que uma voz se levantará no deserto, preparará o caminho para o Senhor, e aí até Elisa me fez uma pergunta, mas o que é esse deserto? A gente tava pensando um pouco sobre isso, e entra um pouco na nossa conversa aqui, porque quando eles estavam no deserto, eles estavam indo pra um lugar. Então, a preparação é pra que você chegue pra esse lugar, entendeu? Então, assim, é, e nesse lugar de preparação, as coisas são niveladas, as coisas são colocadas no seu devido lugar, entendeu? Então, o nosso coração precisa entender aonde a gente tá chegando, sabe? É um tempo, é um tempo, cara, tá olhando Apocalipse agora, e a gente precisa ter essa realidade diante de nós, né, Tiago? Da iminência, de como, de quanto isso está próximo da gente, porque senão a gente perde os sinais, né? A gente perde o que tá acontecendo, e a gente acaba, como Paulo fala, olhando só e pensando só nas coisas terrenas. Isso é ser inimigo da cruz, cara. Inimigo da cruz não é uma pessoa que chuta, a igreja bate na porta lá e se veste, não sei do que, e fala, inimigo da cruz é quem pensa só nas coisas terrenas. É isso. Forte isso, né? É forte, é forte. Cara, eu sei que nosso horário tá curto aqui, eu queria só recomendar pra galera, aqueles vídeos que nós assistimos, nós somos fãs do Bible Project, né? A gente indica, tanto Douglas, eu, por favor, assista, assista a todos, até agora teologicamente eu não tive problema com nenhum, pelo contrário, são as maiores expressões do que eu acredito em forma de desenho. Eu falo pra eles assim, poxa, se todo mundo pelo menos assistisse isso aqui, já ia mudar muita coisa. Já, já ajudava demais. Eu queria recomendar aqueles dois que falam sobre o exílio, né? E até foi o motivo pelo qual nós conversamos, a gente já viu esse vídeo há algum tempo e tal. Um chama Exile, né? Que é exílio, e o outro é Way to Exile, é o caminho pro exílio. Eles devem ter a legenda em português, nem que seja aquela tradução automática, né? a tradução tá boa. Ah, então beleza. A tradução tá boa. É porque quando eu assisti a primeira vez, não tinha ainda. Inclusive, cara, uma coisa que eu quero fazer é tentar um contato com eles lá, ver se eles são abertos, pra gente tá mais próximo, porque às vezes as pessoas que não falam, né, o inglês não consegue acessar esse conteúdo e é muito rico, muito bom. Aí saiu o canal em português, você viu? Saiu, mas ele ainda demora um pouco, né? Sim, sim, mas já tem alguns vídeos lá, né? É, vamos acelerar esse processo, ajudar eles, é que eles merecem ter essa mensagem propagada. Paulinho, seu recado final pra galera, foi muito bom, embora a gente foi um pouquinho mais curto hoje, né, por causa do seu compromisso, aí eu vou te liberar, mas dá um recado final, como é que estão as coisas em detalhe, fala o que você quiser falar, que você é de casa. Cara, recado final, as coisas aqui estão, no Brasil, tamo na luta, é um ano particular pra todo mundo, é, o campeonato tá caminhando, com um pouco de dificuldade, mas nós estamos caminhando, é, nossa família está bem, graças a Deus, com saudades do Brasil, mas contente sem estar aqui, amamos essa nação, cara, é um privilégio pra gente estar aqui, amamos esse povo, e eu sou muito grato a Deus pela Itália, e eu posso terminar com uma palavra? A vontade. Cara, eu ouvi ela hoje, e pra mim, assim, foi, nossa, foi muito forte, Tiago, foi algo que marcou meu coração, assim, a parábola do jovem, a parábola, o encontro que Jesus teve, com o jovem rico, e, eu ouvi o Igor Miguel falando sobre isso, e ele fala algo muito interessante, cara, que o problema do jovem rico, é que ele era pobre. Cara, sabe por quê? Porque, assim, na minha cabeça, a questão era, a dificuldade dele em entregar as riquezas, certo? Eu acho que é uma coisa que a gente pode ter na cabeça, assim, né? Mas, se a gente inverter o jogo, cara, fica uma coisa, assim, sensacional, porque Jesus tá oferecendo pra ele uma riqueza maior do que ele tinha. Então, sabe por que ele não conseguiu abandonar a riqueza? Porque ele não conseguiu enxergar Jesus, oferecendo uma riqueza maior pra ele. Então, assim, às vezes o nosso coração não tá na Nova Jerusalém, no reino dos céus, no reino que virá sobre a terra, porque a gente ainda não contemplou a beleza de Cristo. Porque quando a gente vê a riqueza dele, a nossa riqueza se torna pobreza. E a gente tá disposto a abrir mão de tudo, pra caminhar nesse exílio, e, cara, orar todos os dias, venha o teu reino. Assim, é legal viver aqui, Jesus. É gostoso, tem família, tem amigos, mas não tá bom. Como poderia estar? Porque o Senhor não tá aqui. Então, acho que essa é a minha palavra final aí, pra os nossos ouvintes. Show de bola, cara. Muito feliz de receber você aqui. Deus abençoe você grandemente, sua família. E, cara, é um privilégio, uma honra. Com certeza nós vamos fazer isso mais vezes. Galera, precisa conhecer não só o Paulinho do Cáutio, mas o Paulinho que compartilha a palavra de Deus. E vai estar depois as redes sociais do Paulinho aí. Põe aí, fala aí, sua rede social ou Instagram. Paulo Azze. Paulo Azze. Igual tá escrito aqui. Igual tá escrito aqui. Show de bola, galera. Deus abençoe vocês. Siga a Elisa. Ah, siga a Elisa agora, hein? A Elisa tá bombando agora, hein? Siga a Elisa, porque não sou nem metade do que ela é. Qual que é o Insta da Elisa? Elisa Azze. Elisa Azze. Beleza. Então, Elisa com Z. Exato. Sempre bem lembrado. Deus abençoe, mano. Um beijo aí todo mundo aí. Amo vocês, viu? Valeu. Prazer.